E aí família, tudo verde com vocês, né? Será que dá pra ter um final de semana tranquilo com o Palmeiras? Amanhã tem jogo, como será que vai ser o finalzinho do domingo? Mas hoje eu tenho informações aqui pra vocês quentes, inclusive sobre o vinha. Então por favor não vai embora desse vídeo que tem muita coisa pra gente falar. Queria pedir o apoio de vocês aqui deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificação também, tá? Que você não perde nenhum vídeo, nenhum pós-jogo, nenhuma informação. E tudo isso é gratuito, você não paga nada, gente, pra fazer todas essas etapas aí e ajudar o canal. Se você quiser ser membro também do canal, tá? Aqui embaixo seja membro, ajude o canal aí da forma que você puder, beleza? Vamos lá então que tem muita coisa pra falar. E eu vou começar falando sobre o Rony, né? Provavelmente muita gente já deve ter visto essa informação, mas pra quem não viu eu queria atualizar e reforçar que o Palmeiras, né? O Palmeiras recusou uma proposta de 15 milhões de dólares pelo Rony. Isso mesmo. O Atlanta, tá? Da MLS fez essa oferta aí, né? E o Palmeiras disse que não vende o Rony por menos de 100 milhões de reais. Porque esses 15 milhões de dólares daria cerca de 78 milhões de reais. Então o Palmeiras, né? O Palmeiras recusou essa oferta. Muita gente falando que foi burrice o Palmeiras ter recusado essa oferta, porque acha muito difícil chegar uma outra proposta nesse valor pro Rony, gente. E na posição do Rony, né? Tem bastante... nós temos bastante atacantes, agora também tem a volta do Dudu. Mas eu queria saber de você que tá me assistindo agora. Você teria feito essa negociação? Ou não? Você acha que só o Palmeiras fazer vendas de atletas, né? Não seria interessante, porque pra mim esse dinheiro entraria no caixa e ficaria ali parado, né? Como a gente tá vendo. Entra grana, entra grana, entrou grana de premiação, enfim. E o Palmeiras não investiu em nenhum jogador. Tá apenas querendo entregar o Galeote, né? O seu mandato aí, no finalzinho do seu mandato, quer entregar o Palmeiras com superávit. Que não é ruim essa ideia dele, sabe? Às vezes vocês falam, ah, você tá criticando a ideia do Galeote. Você quer que o Galeote entregue as contas no vermelho? Não, não é assim. Mas a gente quer investimento, porque no futebol é que funciona desse jeito. Se você não investe, você não ganha títulos, né? A gente tem um elenco bom, tecnicamente. Mas já estão a maioria ali estagnados, né? Já não conseguem mostrar mais do que aquilo. O próprio Abel não tá conseguindo fazer mais o time do Palmeiras. Mostrar a intensidade que mostrou na Copa do Brasil e na Libertadores. E mais eu quero saber de você. Acha que foi uma burrada o Palmeiras não ter vendido? Ou não, dá pra esperar mais um pouco, já que o Rony acabou de renovar o contrato com o Palmeiras. Até 2025, será que vai chegar uma outra proposta pro Rony ainda melhor? Dei sua opinião, que é muito importante. Antes de falar do ovinha, eu quero atualizar uma informação que eu passei aqui pra vocês ontem. Porque assim, a coisa só piora. Né? Vocês reclamam. O Cassio só traz notícia ruim pra mim, cara. Por quê? Porque só tem notícia ruim. Se tivesse notícia boa, eu estaria noticiando coisas boas. A culpa não é minha. Eu repasso uma informação, né? Como eu queria falar, ô gente, ó. O Palmeiras tá investindo em fulano, ciclano. O Palmeiras vai trazer esse jogador, aquele. Mas o que eu tenho pra falar é isso. E eu passei informação ontem pra vocês que o Palmeiras tinha renovado automaticamente com o Zé Rafael. Sim, gente. A informação continua. O Palmeiras sim renovou com o Zé Rafael. Só que eu tinha dito que era automaticamente, né, que já estava na cláusula, inclusive, do Zé Rafael. Que deveria mesmo ser renovada por bônus, que ele tivesse, metas, né, que ele tivesse atingido aí. E aí o Palmeiras teria que renovar automaticamente. Mas, segundo o nosso palestra, essa informação vem do nosso palestra, que apurou essa informação e disse que na cláusula dele não tem nada disso. E que o Palmeiras renovou com o Zé Rafael porque quis. Aí que a coisa piora. Porque se era automático, eu ainda sentia, por mais que eu não estava de acordo, mas eu sentia um pouquinho de esperança, né. Falar, putz, o Palmeiras não fez a porrada de renovar com o Zé Rafael. Agora, se não foi automático, o Palmeiras chegou lá e falou, ó, Zé Rafael, vou renovar com você, gente. Aí é preocupante. Confesso pra vocês que eu fiquei muito preocupada com essa informação. Muito triste também. É do Veiga, é aquilo mesmo. O Palmeiras renovou porque quis dar um bônus pra ele. Eu já falei ontem sobre o que eu achava dessa renovação. Enfim, agora sobre o Zé Rafael é isso. O Palmeiras quis renovar, gente. Confesso que eu fui pega de surpresa com essa informação e não gostei nem um pouco. Nem um pouco. Porque pra renovar, né, estão aí. Não tem dinheiro pra contratar, mas tem dinheiro pra renovar e aumentar o salário do jogador que tá aqui. E já não tá rendendo nem sendo titular. O Zé Rafael quase nem vem sendo usado, né, gente. Então, assim, é brincadeira, né. Pra mim é mais um tapa na cara do torcedor entre vários desses últimos dias que vem acontecendo. Mas deixa sua opinião sobre o que você achou. E a última informação do vídeo, que eu acredito que é o que vocês mais querem saber, é sobre esse interesse aí de milhões pelo Vinha. Vinha disse sim, gente. Vai deixar o Palmeiras mesmo? Tá indo embora? Calma, a informação não é bem assim, tá? Tá... Inclusive, já deve ter até chego aí pra você, né, que o Vinha tinha dito sim. Enfim, essa notícia tá se espalhando que o Vinha tinha dito sim e que iria jogar já no clube aí que fez uma proposta pro Palmeiras. Mas é mentira. Essa proposta ainda nem existiu. É apenas o interesse, tá, gente? Então o Vinha não disse sim. Muita calma nessa hora, muita calma nas informações. Mas, sim, tem o interesse, gente. Inclusive, tá... Deixa eu pegar aqui o nome do clube. É do Porto. Isso, do Porto. Mas tem outro clube da Europa também que tá interessado no Vinha. Mas o do Porto, gente, eles teriam interesse em contar com o Vinha por 12 milhões de euros. Daria cerca de 70 milhões de reais, tá? O Palmeiras não quer vender o Vinha por menos de 15 milhões de euros, né? De euros, de dólares, acho que euros. Então o Palmeiras não quer vender. Mas, se o Palmeiras, né, fechasse o negócio aí com o Porto, o Palmeiras lucraria mais de 40 milhões. Porque o Palmeiras detém de 57% do atleta e o Palmeiras pagou 21 milhões por ele. Então o lucro seria grande. Mas eu não sei se compensa vender, né, porque entra o senhor Anderson Barros, que eu tenho certeza que não vai ter a competência pra substituir a altura. Ou vocês acham que vendendo o Vinha vai vir outro lateral esquerdo melhor na altura ou até mesmo melhor do que ele? Eu fico com a opção de que nós ficaremos com o Vitor Luiz a temporada toda. Então será que vale a pena vender o Vinha, né, por esse tanto e não repor? Será que... é... eu sei que nós estamos falando de muitos milhões. E realmente, se você for colocar na ponta do papel, né, você for colocar na ponta do lápis, na ponta do papel, meu Deus. Se você for colocar na ponta do lápis, é um valor muito alto pra um jogador, né? Mas entra a parte que eu falei do Palmeiras não conseguir repor a altura. E aí quem vai sair no prejuízo é a gente, que vai ter que aguentar Vitor Luiz o ano todo. E eu não sei se custo-benefício seria importante pro Palmeiras. Eu queria saber a sua opinião. Além do Porto, tá, segundo o nosso palestra também, o Atlético de Madrid também tem interesse no lateral uruguaio, gente. Isso mesmo, o Atlético de Madrid também tem interesse no Vinha. E aí, gente, com tantos interesses assim, será que vai ser fácil, né, o Palmeiras segurar o Vinha aqui? Lembrando que o Palmeiras pode comprar mais... acho que é 10, 11%, não lembro a porcentagem certa do Vinha ainda em 2021. Se o Palmeiras quiser, ainda pode comprar mais uma parte do Vinha. E aí, torcida, você que tá me assistindo nesse momento, o que você faria? Venderia, é muita grana, o Palmeiras vai lucrar bem ou não, não é o momento de vender? Continuo afirmando que eu não acho que seria uma boa, porque o Palmeiras não tem capacidade de repor a altura, gente. Se a gente tivesse, né, a gente tivesse no mercado aí fazendo contratações, vendendo jogador, mas também comprando, era diferente. Acho que a minha opinião seria outra. Mas a minha opinião é essa, hoje é essa, por conta, né, do Palmeiras ficar aí dormindo no mercado. E eu duvido que venha alguém para substituir o Vinha. E não tô afim de ficar com o Vitor Luiz até o final do ano, não. Deixa o que você acha, né, sua opinião, o que você achou dessas informações. A gente se vê amanhã no pós-jogo, porque amanhã... Ai, ai, ai. Ou a gente vai passar muita raiva ou a gente vai ficar muito feliz, né, gente? Vamos aguardar pra ver. Aguardo vocês aí no pós-jogo. Se aparecer mais informações do Palmeiras, eu volto antes. Caso ao contrário, sarei aqui amanhã fazendo pós-jogo entre Palmeiras e Bahia. Tamo junto, família. Um beijo, um abraço pra vocês. Até mais. E avante, palestra.